Bukovski fala que tem muita frieza no mundo. Que se as pessoas pudessem conversar sobre as coisas, já ajudaria muito. Ajudaria mesmo. Mas eu acho que não é só frieza, não, sabe? É falta de vontade, de disposição pra ouvir. Na verdade é escutar, entender o que o outro tá dizendo. Se as pessoas não conversam, não se escutam, aí não se entendem. Quando não se tem diálogo, ou é silêncio, ou é discussão. Quer mais salada? Augusto, quer mais salada? Não, obrigado. Meninas, vocês querem jantar? Não, mãe, obrigada. A gente já comeu. Pensando que aqui é o hotel, né? O que? Entra quando quer, sai quando quer, traz gente sem avisar. Ju, espera. Eu moro aqui, pai. Pois já tá mais do que na hora que você seguir a sua vida. Amiga, eu vou esperar o carro lá fora, depois a gente se fala, tá? Desculpa. Qual que é o seu problema, hein? Hein? Eu tô falando com você. Você não fala nada comigo. Não fala nada além de sim, de não. Isso há mais de dez anos. Dez anos. E aí? E aí você resolve conversar comigo agora pra me mandar embora de casa. Mãe? Juliana. Então você tá me colocando pra fora de casa, é isso? Não é possível que te incomoda tanto assim o fato de eu ser lésbica. Juliana, por favor... Por favor, digo eu, mãe. Fala alguma coisa! Eu sou sua filha! Será que é tão difícil pra você entender que não é uma questão de escolha? Eu tô há anos tentando conversar com você, pai. Pai! Você não vai falar nada? Outra hora! Outra hora! Quando você estiver lá atrás, vocês conversam! Eu sou sua filha! Essa postura já foi bem melhor, hein? O que você tá fazendo aqui? Misericórdia! Que recepção mais calorosa é essa? Vem cá! Me dê um abraço! Então... Eu já sabia que eu ia te encontrar aqui, só que eu não quis te avisar porque eu achei que seria mais interessante se fosse pessoalmente. Calma. Eu tô trabalhando aqui. Trabalhando aqui? É. E como é que você sabia que ia me encontrar? Malu. A Malu é amiga do Vicente, né? A Malu trabalha aqui. A Malu é sua namorada. Instagram! Né, gata? A gente sabe a vida todinha da pessoa sem nem falar com ela direito. Nem sempre. Eu não sabia que você tava no Rio. Bom. Então parece que a gente vai ter que dividir a mesma sala de ensaio de novo. Não, peraí. Me explica o seu direito. Como assim a gente vai dividir a sala de ensaio... Calma. Eu explico depois, porque agora eu tenho que resolver umas coisinhas. A gente se fala. Tá bom? Ju, eu sei que você voltou pro Rio. E eu sei também que você tá chateada comigo. Bastante chateada pelo jeito. Mas eu queria muito conversar com você. Me responde quando puder. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Como assim a gente se esbarra por aí? Diana, dá pra você me explicar? Diana, eu tô falando com você. Sério, eu vou ver quando você faz isso. Ó, você tá muito estressadinha, canta comigo, vá, você sabe a letra. Estou te procurando. Eu acabei de descer, eu tava na sala de ensaio. Oi, Malu. Oi, Diana. Tudo bem? Vamos? Tchau, Malu. Dia difícil? Ano difícil. Quero? Quero. Acostuma não, viu? Você tá mandando com aquela maluca ainda? Tô. Um brinde. É impressionante como você passa uma vida inteira achando que você conhece alguém, mas na verdade você não conhece nada. Ah, Raquel, faz favor, né? Ah, Raquel, faz favor, né? Que você sempre soube que a Silvia não era boa coisa. Mas dessa vez, ela ultrapassou todos os limites. Ah, ultrapassou mesmo. Já conseguiram conversar? Não, a gente tá nem se falando. Sinceramente, eu não tô nem conseguindo olhar pra cara dela. Entendi. Ah, Raquel, assim, você sabe que eu sou a pessoa que mais odeia a Silvia, assim, na face da terra, né? Depois da Malu, claro. Mas é que vocês são amigas há tanto tempo, né? Tá morando na casa da mulher. Eu não sei. Será que você não acha, assim, que qualquer pessoa, por pior que seja, não merece pelo menos uma conversa? Fala isso pra Ju. Ju? Como assim, Ju? Raquel? Ih, olha. É tanto rolo nessa história de vocês todas, que às vezes eu acho que eu tô vivendo dentro de uma série, sabe? Como é que é o nome daquela série que todo mundo gosta? Friends. Não, Raquel, de sapatão. Belo Ordo. Né? Credo. É, tá esquecido mesmo. Vicente. Eu tava... Eu sei que você tá enrolado aí com essas coisas. É, tô mesmo. Mas eu tava querendo te pedir um favorzinho. A inauguração do Centro Cultural é essa semana. Eu sei que é só pros amigos íntimos e tal. Mas eu podia trazer um amigo? Ah, claro. Ele é gato? Não, obrigado. Mas você vai ficar na sombra do seu ex até quando? Olha quem falando de ficar na sombra do ex. Você, Raquel, piada, né? Você tem razão. É. Um brinde. Outro? Aos ex. Ah, um brinde aos ex. Pelo amor, cara. Oi, oi. Um brinde aos ex. Um brinde aos ex. Hum, sei. Canta para subir. O que foi? Nada. Fala, linda. Quanto tempo que vocês namoraram? Três anos. E faz quanto tempo que vocês terminaram? Sei lá, acho que uns seis anos. Por quê? Ela é de onde mesmo? Recife. Ah. O clichê do namoro à distância geralmente é Rio-São Paulo, né? Recife. Eu não sou clichê. É muita coincidência isso, né? Você teve uma única namorada que morava em Recife e você estava, sei lá quanto tempo, sem ver e de repente ela surge. Você está insinuando alguma coisa? Eu? Você acha que eu sabia de alguma coisa? Eu não sei. Sabia? Sabia, Nara? De quê, Malu? Ainda não vou discutir com você, não. Boa noite. Boa noite. Boa noite.